Como é que foi abraçar o jornalismo? Cara, foi vocação, assim, sempre quis. Engraçado, eu tenho uma colega de escola que uma vez ela me contou o seguinte, muito tempo depois que a gente terminou a escola, ela já era mãe e o filho dela tinha ali uns 12, 13 anos mais ou menos e veio falar para ela, falou assim, mãe, eu não sei bem o que eu quero fazer, né? Aí ela falou assim, olha, fica tranquilo porque eu só conheço uma pessoa na minha vida inteira que aos 13 anos sabia o que queria fazer e era eu que já queria fazer jornalismo já desde os 12, 13 anos, acho que até antes disso, eu fazia jornalzinho no meu prédio, tem até foto, essa aí é foto da primeira comunhão, eu tinha 10 anos, eu fazia jornalzinho no meu prédio, a gente rodava em mimeógrafo, lembra de mimeógrafo? Isso aí não é todo mundo que vai lembrar, não. Então é vocação mesmo, mais ou menos nessa época dessa foto também, Márcio, o meu pai, meu pai é professor, né? Meu pai e minha mãe, os dois são professores de biologia e o meu pai começou a fazer um programa na TV Cultura, TV Cultura de São Paulo, que era um programa de perguntas e respostas, assim, né? Os alunos ligavam para lá, faziam perguntas e tinha uma bancada de professores e os professores respondiam essas dúvidas dos alunos, o programa chamava Qual é o Grilo? E meu pai me levava de vez em quando lá, eu achava aquilo maravilhoso, eu fiquei encantado com aquilo de televisão e aí eu me achei, falei assim, é isso que eu quero fazer. E tô nessa vida aí já tem um tempinho. E aí... E aí... Obrigado.